Falar um pouquinho dos preparativos também pra Série A2 do Campeonato Paulista. Como que tá o 15 aí apostando na experiência? Os trintões do 15, Edu. É isso aí. Fabinho chegando, Oziel e outros tantos. O 15 apostando justamente na rapaziada do 30+. Faça uma conta rápida. 15 mais 15 é igual aos trintões aí. A idade não pesou pra essa turma, que ainda faz muita força pra manter tudo em cima. Não tem 4, mas quem me vê sempre fala que ainda tô um garotinha, um menino novo ainda e posso tá tendo muito sucesso ainda pra frente aí no futebol. Se fosse em tempo de estrada, essa turma já passou dos mil quilômetros. Só que aqui, não tem carro velho não. Nas horas de algumas decisões ali dentro, eu acho que a experiência faz diferença. Lógico que a juventude também conta muito, mas o fator experiente, a convivência, o tempo vivido, isso daí com certeza conta bastante. São nesses meninos rodados a aposta do 15 na Série A2 do Campeonato Paulista. É quase um time inteiro com jogadores acima dos 30 anos. São nove. Tito e Simon têm 31 anos. Gilson e Jobinho, 32. Oziel, 33. Fabinho e Everton, 34. Guli, 35. E André Cunha, o mais velho, tem 38 anos. Em campo, ninguém nega que a experiência é importante. O problema é o desgaste que vem pela frente. Vão ser três meses intensos de jogos, na quarta e no domingo. E aí, os trintões de Piracicaba vão ter perna para correr? Cara, não só vai ter, como vai sobrar a perna, para falar a verdade. Tem muito se falado, né, devido à idade, jogadores acima de 30 anos, mas eu tenho certeza que vão se surpreender. Fabinho volta ao time em que tem muita afinidade com a torcida. Ele vai ter que usar toda a experiência para conquistar uma vaguinha no concorrido ataque do 15. O clube tem sete atacantes. A vantagem é que a idade leva aos atalhos do campo. Nós, com a bagagem, com a experiência mais rodada, a gente tem um jeitinho ali, né, mais de posicionar. Mas, dentro de campo, ali, a gente, junto com aquilo que o professor tem de ideia, a gente poder desempenhar e usar também um pouco da nossa experiência. O que a torcida espera é que esse seja o grupo da melhor idade para o acesso. Duvida? Fala mais de idade com você, hein? Sem problema, não tem problema nenhum. Depois, no final do campeonato, a gente vai conversar e você vai falar assim, pô, tá garotinha, tá novinha, tá tranquila. Em Piracicaba, vale a adaptação de um antigo ditado, chuteira velha é que faz equipe boa. Foi bem, Paulo Augusto, foi bem. Deu para entender. Panela velha, comida, chuteira, futebol, todo mundo entendeu. É o seguinte, é fundamental esse tipo de trabalho e eu lembro que são jogadores que conhecem o campeonato, conhecem o campeonato estadual. O André Cunha já jogou no Palmeiras, já jogou na Ponte Preta, o Oziel jogou no Guarani, o Fabinho no Guarani. E a Série A2, ela tem essa peculiaridade, é um campeonato que a gente chama, em aspas, cascudo, precisa desse pessoal aí mais rodado para dar uma sustentação para a garotada que completa o time. Faz toda a diferença essa experiência mesmo. Muito, sem dúvida nenhuma. E se a Thalita Nonato estivesse aqui com a gente, ela teria falado que o 15 de Piracicaba trintou, né? É, trintou, temperatura, trintou, passou de tempo, tá ligado. Tá todo mundo... Daqui a pouco ela volta. O Natal é uma coisa maravilhosa, todo mundo vai encaixando, é espetáculo. A CIDADE NO BRASIL